Chamar uma carona por meio de aplicativos e pedir alguma coisa para comer, utilizando o celular, é um hábito cada vez mais incorporado à rotina das pessoas no século XXI. E se, por um lado, as tecnologias e a chamada indústria 4.0 chegaram com força para facilitar algumas atividades, por outro, a reorganização do trabalho, influenciada por essa nova tendência, tem afetado diretamente os trabalhadores. Os efeitos colaterais que surgiram motivaram até a criação do termo uberização do trabalho, mas que não se refere apenas ao aplicativo de corridas. O fenômeno da uberização, na realidade, ele mostra uma tendência natural das empresas de fazer um enxugamento da sua unidade produtiva. É aquilo que eu chamo, na verdade, de empresa vazia. Hoje as empresas têm uma estrutura, elas têm um negócio próprio, mas dentro dela, os ativos dela estão fora das suas estruturas físicas. Com a alta taxa de desempregados no país, aliada ao novo conceito de crowdworking, onde as empresas já não buscam tantos empregados fixos, cada vez mais pessoas recorrem a esse tipo de trabalho. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra uma tendência de crescimento desse tipo de contratação. Segundo o PNAD, entre 2017 e 2018, aqueles que têm local de trabalho variável, como são os entregadores de aplicativo, por exemplo, cresceram quase 10%. Já os que trabalham em veículos tiveram um aumento ainda maior, de cerca de 30%, impactados especialmente pelos motoristas de aplicativo. A questão que a gente coloca, na verdade, é a necessidade de uma rede de proteção desse trabalhador, que se encontra muitas vezes em situação de vulnerabilidade social e despido de proteção social do trabalho, contra infortunios, contra a própria proteção previdenciária, que eles acabam muitas vezes não contribuindo e ficando alijados até no sistema de proteção social, caso venham a sofrer algum infortunio do trabalho durante a execução do seu serviço. Há diversos movimentos e associações de motoristas de aplicativo no mundo todo e também no Brasil para que a justiça reconheça o vínculo de trabalho entre as empresas e os trabalhadores. Uma decisão recente e importante foi a da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho que, há duas semanas, acabou por não reconhecer a existência de um vínculo de emprego entre os trabalhadores uberizados, no caso, entre o trabalhador do Uber e a plataforma, sob dois fundamentos, principalmente. O primeiro, em razão da ausência de uma subordinação jurídica, segundo o voto do ministro Breno. E o segundo argumento foi da equiparação daquele trabalho do Uber com a situação do trabalhador, uma parceria, como é no caso dos salões parceiros. Na Califórnia, houve um reconhecimento da relação de emprego entre os trabalhadores uberizados. Houve uma decisão recente também agora no Uruguai, reconhecendo a existência do vínculo de emprego. Londres e Idem também reconheceram a existência da relação de emprego. Quando chegou em Fortaleza, vindo do Rio de Janeiro, Marcelo procurou obter renda trabalhando como Uber. Vendo o inchaço desse mercado, ele preferiu mudar de ramo. Hoje o Uber, eu acho que tem que ser só um complemento de renda. Uma renda extra para ajudar em alguma coisa dentro da sua casa, sua família. Porque hoje, para a pessoa ter uma renda razoável para se manter de Uber, a pessoa tem que trabalhar com uma carga horária muito grande, correr certos riscos. A gente sabe que o nosso país, em relação à violência, certos locais, fica difícil de entrar. Hoje, dono de uma barbearia, Marcelo confirma que na Uber existe uma certa ilusão de independência e de ganhos consistentes. Mas que, no final das contas, os custos no Brasil são muito pesados. Essa ideia que a Uber vende de faça o seu horário não é bem assim. Porque o horário que você precisa descansar, que você precisa estar com a sua família, que todo mundo tem lazer, tem suas obrigações, tem os lazeres. E a hora que está todo mundo fazendo o seu lazer é a hora que o cara está ganhando dinheiro. Hoje eu sou mais cliente do que motorista. Aí eu escuto os caras falarem que saem 5 horas da manhã, 5 e meia, e vai, aí para um certo horáriozinho, volta, vai até 8, 9 horas da noite para fazer um valor X. E na época que eu vivia disso, era de 8 às 5, de 8 a meio-dia, o X que eles fazem, o que faz essa hora toda, eu fazia em meio período. Para o juiz do trabalho, o momento ruim da economia e a dificuldade de gerar novas vagas de emprego não justificam as concessões e a flexibilização de direitos garantidos por lei. A gente não pode justificar a precarização do trabalho em razão da necessidade do emprego. Senão você vai acabar justificando o trabalho infantil. Se você levar esse raciocínio aos extremos, você vai dizer ele tem que trabalhar porque ele tem que sustentar. É melhor ele trabalhar do que ficar na rua. Então, esse tipo de raciocínio é, de certa forma, perigoso e não impede o reconhecimento do vínculo. Porque a partir do momento que você tem um sistema de proteção social àquele trabalhador, você tem que ser assegurado aquilo como direito mínimo daquele trabalhador.